O Central do Brasil é um clássico incontestável que emocionou o mundo com o encontro de uma professora aposentada que escreve cartas para analfabetos e um menino que acaba de perder a sua mãe. Juntos, eles seguem numa jornada de busca pelo pai da criança. Então aqui vão algumas curiosidades. Ela diz que o menino quer conhecer o pai. Um bêbado. Vinícius de Oliveira, o Josué do filme, trabalhava como engraxate e foi selecionado entre 1.500 crianças para o papel. Quando Fernanda Montenegro montou a sua mesa na Estação Central do Brasil, pessoas reais abordaram a atriz para terem suas cartas escritas. Algumas dessas conversas acabaram sendo incorporadas pelo diretor Walter Salles e estão no filme. Fernanda Montenegro recebeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz pelo papel de Isadora, se tornando a primeira artista da América Latina a concorrer na categoria. Essa foi a primeira colaboração do diretor Walter Salles com o jovem Vinícius de Oliveira, que voltaram a trabalhar juntos em Abrir o Despedaçado e Linha de Passe. Central do Brasil venceu os prêmios de melhor filme e melhor atriz no Festival de Berlim e levou o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. Um orgulho para o nosso gigantesco cinema brasileiro. O pai vai gostar de você, Josué. Não fica preocupado, não. O negócio vai ser você gostar dele. Eu gosto dele. Eu gosto dele.